Em Nazaré da Galileia, outra em qual eu não sei se existia. Não sei se era um beijo seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Vou começar minha história, eu lembrando as garotas de pão. Em Nazaré da Galileia, o assunto era a libertação. Não sei se era um beijo seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Vou prosseguir minha história, relembrando as ideias que havia. Não sei se era um beijo seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Vou recordar nessa história, as batalhas que o mundo hoje trava. Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de Jesus. Só sei que Maria de Nazaré, não sei que Maria de Nazaré. Só sei que Maria de Nazaré ainda não conhecera dizer A jovem senhora um dia